Durante esses últimos dias eu tenho recebido muitas, mas muitas mensagens no Instagram, no Twitter de pessoas preocupadas com as suas skins de CS. Será que o mercado de skins tá morrendo? Será que existe um risco de você perder dinheiro com as skins que você tem no seu inventário? Vamos deixar isso logo no começo do vídeo bem claro, tá? E toda essa dúvida, todo esse burburinho, essa polêmica surgiu após a notícia de que o Buff163, que é um marketplace de skins da China, estaria encerrando suas operações fora da China, tá? Buff163 é basicamente um mercado de skins P2P, onde dois players podem trocar itens, né? Você pode anunciar os seus itens, você pode comprar itens, só que até então o mundo inteiro podia utilizar esse site, mesmo ele sendo um site chinês. A partir de agora, aparentemente, apenas cidadãos da China poderão utilizar o site para vender seus itens. Depois que saiu essa notícia, muita gente ficou preocupada e muita gente veio me perguntar o que eu achava a respeito disso. E eu vi também muitas notícias e vídeos na internet completamente sensacionalistas, afirmando que o mercado de skins iria morrer por causa do banimento do Ocidente do Buff. Não necessariamente o Ocidente apenas foi banido, mas todos os países que não são a China. Então, o que acaba de acontecer? Vamos lá, vamos debulhar esse assunto, vamos colocar o preto no branco, colocar os pingos nos is e parar para analisar só um momento. E também para realmente revelar que algumas notícias, alguns vídeos, algumas postagens são fake news total. A primeira coisa que eu queria deixar clara é que um marketplace de skins ser banido não causa com que todo o ecossistema do mundo das skins de CS morra, tá? Isso é bem simples para mim. Existem alternativas. Se você não pode mais vender o seu item em um lugar, ou por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo muito simples. Porra, você vai num posto de gasolina e não tem gasolina? Você vai no outro posto de gasolina, cara. Não é que a gasolina morreu ou vai falir, nem nada do tipo. Então, assim, o Buff 163 é o maior marketplace de skins do mundo. Parte por ser da China, parte por possibilitar com que todas as pessoas do mundo inteiro comprem com a moeda da China, mas ao mesmo tempo com uma conversão atualizada de Yuan, que é a moeda da China, para qualquer outra moeda que você imaginar. Então, você vê ali uma conversão na hora do Yuan para o real, você vê do Yuan para o dólar, até mesmo para o euro, qualquer outra moeda que você imaginar. Agora, durante a última semana, aparentemente o Buff parou de atualizar as conversões de moedas. Portanto, os preços do site, quando você olha em qualquer moeda que não seja a moeda da China, estão bugados. E isso tudo aconteceu meio que ao mesmo tempo com o aluguel de skins que a gente acaba de receber aqui da Valve. Eu fiz um vídeo, alguns dias atrás, relatando para vocês também que a compra e venda de caixas tinha sido banida no Buff, antes deles banirem os players que não são da China, tá? Então, particularmente, eu acho que tudo isso está interligado e a gente vai entender ao certo o que vai acontecer já já, porque está tudo meio que gerando muita dúvida, digamos assim, né? Nos colecionadores, nos traders de skins. Mas vamos lá, vamos tentar entender essa história. Vamos lá, vamos lá. Bom, se você tinha uma skin de CS e você queria vender ela para trocar por outra skin, principalmente, eu sempre falava para vocês que o Buff era uma boa alternativa, por se tratar de um marketplace que tem 2.5% de taxa de venda. É uma taxa muito baixa se comparada com o Community Market da Steam, onde você perde 15% ao vender um item. É uma taxa realmente muito abusiva, na minha opinião. Portanto, as pessoas utilizavam o Buff e ele começou a se tornar o marketplace mais famoso do mundo, tá? O Buff 163, já que aqui você podia vender qualquer item que você imaginar e comprar o que você quisesse. Porém, nesse momento, as coisas mudaram, galera. O Buff agora não permite que qualquer um liste uma skin à venda. Você pode vir aqui, tentar vender uma skin e vai aparecer que você precisa de uma verificação real do seu nome. Esse é o primeiro passo, na verdade. O segundo passo, você vai precisar ter uma conta no Alipay, cara. Que é basicamente o banco mais famoso lá da China. Portanto, ferrou. Ferrou pra gente que não é chinês. Basicamente, o que acaba de acontecer é que o Buff limitou usuários que têm Alipay, que têm uma conta nesse banco chinês pra conseguir fazer vendas de skins. Mas calma, nesse momento, se você ainda tem algum balance preso no Buff, você ainda pode comprar skins e, aparentemente, as buy orders estão funcionando ainda pra quem não é chinês. Já fazem uns dias que eu não utilizo o Buff pra vender nada, então eu não tenho nem certeza se você ainda pode realmente dar supply em uma buy order, mas, é, aparentemente você precisa da verificação do nome real. Eu nem isso tinha no Buff. Quem dera uma conta no Alipay? E a questão é simples. Se você quiser ter uma conta no Alipay, você não pode, a não ser que você seja um cidadão da China. Então, galera, acabou. É isso, né? A não ser que eles revertam essa nova política restritiva deles, né? É quase como se eles estivessem erguendo uma muralha e não deixando nenhum cidadão não chinês vender suas skins no Buff. Quando surgiu essa notícia, eu vi muitos posts no Twitter e vi alguns vídeos de pessoas falando que o mercado de skins possivelmente iria morrer, desabar, colapsar. E na hora eu fiquei um pouco indignado, porque não significa que as skins vão morrer, só porque um marketplace está fechando suas portas para o Ocidente, tá? A China vai continuar comprando normalmente, comprando e vendendo lá, e eles são a base do mercado, então eles vão conseguir, muito provavelmente, segurar os preços das skins. E quem não é chinês vai encontrar alternativas. Existem outros marketplaces, hoje não é o dia para isso, mas em breve eu vou começar a apresentar para vocês alternativas para o Buff. Ao mesmo tempo, já rolava um comércio muito grande de skins fora do Buff, né? Nem necessariamente precisa passar por um marketplace, hoje uma skin para ser trocada, né? Duas pessoas podem simplesmente se conectar quando elas se confiam e comprar e vender suas skins, como eu faço todo santo dia no meu Twitter e no meu Instagram. Inclusive, se você tiver alguma faquinha para me vender, me chama lá. Então, bom, deixando essa primeira parte aí de lado, né? O Buff 1.3 realmente foi banido, mas não significa que as skins vão morrer. Agora, algo que vocês também podem entender. O Buff, Buff, não está banido no resto do mundo, porque o próprio Buff 1.3 lançou um segundo marketplace chamado Buff Market, que tinha como foco os players fora da China. Só que esse marketplace nunca foi muito utilizado, tá? Não existe muita demanda aqui dentro, as pessoas ainda não se acostumaram com esse site, os preços geralmente são bem aleatórios. Mas passa pela minha cabeça de que é até uma estratégia do Buff, o Buff 1.3, né? O Buff chinês, ou melhor dizendo, da empresa que é dona do Buff, que é a NetEasy, de basicamente regulamentar o Buff 1.3 de uma forma e o Buff Market de outra para o resto do mundo. É claro, eles precisariam investir muito em marketing para esse novo marketplace se despontar, mas eu acho que eu volto lá no início. A minha opinião continua sendo que o banimento das caixas, o aluguel das skins e o banimento do Ocidente está tudo atrelado, cara. Eu acho, na minha opinião, que isso tem a ver com as políticas da China. A regulamentação aí das apostas online, dos jogos, do unboxing de caixas e tudo mais. Essa informação de que skins poderiam ser alugadas, eles já tinham, tá? Então foi tudo meio que ao mesmo tempo, foi tudo muito bem articulado para parecer que não tinha conexão, mas para mim parece que tem muita conexão isso do aluguel de skins ao mesmo tempo do banimento de caixas no Buff, porque na China provavelmente daqui a pouco alguma lei vai ser implementada e ao mesmo tempo eles estão fechando a porta para o resto do mundo. A gente precisa se adaptar, essa é a realidade. Eu utilizava o Buff 63 não como um site para liquidar as minhas skins por dinheiro, mas sim como um site para trocar skins que eu não queria por skins que eu queria. Era para isso que eu usava ali o Marketplace do Buff. Quando eu quero vender itens para dinheiro real, eu nem estava utilizando o Buff, porque na verdade você vendia para Yuan e depois para você conseguir transformar essa grana em reais na sua conta do banco, era um pé no saco. Vou ser bem sincero, você tinha que fazer a transferência do seu saldo para alguém comprando uma skin da pessoa, depois de sete dias você devolvia a skin, ou você podia liberar um gift card ali que você podia mandar como presente saldo para as outras pessoas, mas tinha um limite mensal, um limite bem baixo para quem quer movimentar grandes quantidades de dinheiro, para quem realmente quer atuar como um revendedor de skins. Portanto, a minha opinião é a seguinte, vai ser um pouco mais difícil de conseguir saldo no Buff, mas não impossível, tá? Você não vai conseguir mais vender uma skin sua. Por enquanto você ainda pode dar supply em uma buy order, não sei se isso vai ser revertido ou não, apenas para chinês depois, mas assim, fiquem tranquilos, ainda vai ter alguma forma ou outra de você conseguir dar um top up, dar um depósito ali na sua conta com a moeda da China sem você vender skins. A galera só ainda não encontrou a solução perfeita. Bom, um parêntese aqui, eu já vi algumas pessoas procurando cidadões da China para usar de laranja, né? Para cadastrar uma conta no nome deles, na identidade deles, assim como a gente vê pessoas fazerem aqui no Brasil e aqui é chamado de laranja isso, né? Se isso vai ser um crime internacional ou não, eu acho que não. Mas é claro, a gente tem que tomar muito cuidado porque é uma novidade, né? As pessoas vão tentar burlar essa novidade, essa regra nova aí de que você precisa ser chinês para comprar e vender itens do Buff e eu não sei o que vai acontecer. Só sei que eu estou preferindo me adaptar, analisar outros marketplaces, outras opções que tenham taxas parecidas ou até melhores. Para mim, o importante do Buff nem era a taxa baixa, era a alta liquidez. Você anunciava um item ali, vendia muito rápido, cara. Mas assim, para vocês entenderem a dimensão do Buff, o volume de itens que tinha lá e como que talvez isso pode dar uma impactada a curto prazo, vamos analisar um item aqui. Vou pegar um item aleatório, tá? Por exemplo, uma Dragon Lore. Essa data base aqui, o Pricing Par, mostra diversos marketplaces, então fiquem tranquilos, existem dezenas de marketplaces hoje em dia e aqui embaixo a gente consegue ver a quantidade de listagens de tal item nos principais marketplaces do mundo. Então se liga só, tem nesse momento 362 Dragon Lores anunciadas no Buff, o 63. Isso confirma pra gente que é o maior marketplace de skins do mundo, pelo menos pra skins high tier. E o PIN, que é um concorrente do Buff, também é um marketplace da China. Aqui a gente tem 150. E o site, que no momento está com a terceira posição aqui, é o CS Float, que é um database e marketplace com 25 Dragon Lores anunciadas lá. Isso meio que mostra pra gente que skins high tier, skins mais caras, não vão estar sendo mais tão acessíveis. Não é em qualquer esquina, digamos assim, que você consegue comprar uma Dragon Lore, uma Safira, uma Ruby. O primeiro lugar que você iria procurar pra ter noção e pra ter base de preço, se você já é um trader que entende desse mercado, é o Buff 163. Agora, vamos pegar uma skin mais barata, uma M4-1S Blue Phosphor. Uma skin que custa aí seus 3 mil reais. E aqui a gente comprova novamente que o Buff é o maior marketplace do mundo. Tem 550 listagens dessa M4-1S lá. Mas no CS Float, por exemplo, tem 200. No Skinport tem 126. No Gamer Pay, que é outro marketplace, tem 42. A gente tem o CS Money, a gente tem o The Market. Enfim, vocês estão entendendo onde eu quero chegar. hoje existem 10 ou 20 marketplaces de skins confiáveis. Não está aparecendo aqui, mas a gente tem a Dash no Brasil, a gente tem algumas lojas. No Brasil, de marketplace, só tem a Dash, o resto é tudo loja. E a gente vê aqui, nesse caso, que uma competição é saudável. Inclusive, eu acho que agora é um momento oportuno pra quem quer criar uma competição pra Dash Skins no Brasil, um segundo marketplace pra bater de frente. competição gera preços mais baratos, atraem mais consumidores. Então, cara, a competição é ótima. O capitalismo é movido por competição. E a gente está vendo que as skins estão se mantendo estáveis. O mercado não está colapsando, não tem nada crachando. Claro, acabaram de rolar aí alguns updates estéticos, né? Mexendo nas safiras. Por um dia, as Gema Doppers e as Doppers Phase 2 ficaram completamente bugadas e tiveram uma oscilação, né? As skins são bem voláteis quando uma atualização mexendo nelas acontece. Mas, pra mim, cara, olhando os gráficos aqui, está tudo bem estável. Inclusive, a gente pode começar a perceber aqui, ó, uma evolução no preço de M4A4. Por exemplo, a HAL, ela estava na casa de 6 mil dólares. Acabei de comprar uma Factor New, ela está custando nesse momento 6.400, estava 6.500 dólares. Na última vez que eu tinha olhado aqui em alguns marketplaces, né? Então, uma valorização saudável aí de, tipo assim, 10% no último mês. Enquanto a gente viu outros itens subindo aí também 10, 20, até 30% em 30 dias. Se a gente for olhar, cara, é muito positivo, tá? O mercado está subindo. Bom, então minha dica seria, principalmente, procurar outro marketplace em vez de usar o mercado da Steam. Aqui você iria perder 15% do seu lucro ao vender um item. Isso é horrível, horrível mesmo. Talvez o grande problema é que o Buff163 era um marketplace ótimo tanto para você comprar skins quanto caixas. Agora, talvez, a gente vai ter que diversificar os marketplaces que a gente utiliza ou, por exemplo, utilizar um marketplace só para comprar caixas, cápsulas, adesivos e, talvez, skins comprar realmente direto de players, direto de revendedores que você confie. Claro, pelo amor de Deus, não vai sair comprando de alguém que não tem reputação nenhuma. Eu, particularmente, não estou no ramo de vender skins. Eu estou mais focado no ramo de comprar itens, itens high tier. Portanto, para vendas, eu não sei ainda o que eu vou fazer. Eu estou segurando muitas skins recentemente e eu gosto de vender em wholesale. Eu gosto de vender tudo de uma vez, não gosto de vender picado um por um. Então, assim, é claro, você vender em atacado, geralmente, você não está vendendo para o consumidor final. Você está vendendo para alguém que talvez vai depois vender para o consumidor final item por item por item. Então, esses termos, vocês vão continuar aprendendo aqui no canal porque, vou ser bem sincero com vocês, recentemente eu perdi um pouco a vontade de ser um colecionador de skins, tá? Colecionar os itens e tal, eu acho que é um negócio que eu estou começando a me desapegar. Eu gosto muito de comprar uma skin rara, de ter aquele status de, pô, só existe aquela no mundo ou é uma das poucas que existem no mundo. Isso é muito gostoso, isso é legal demais e você acaba sendo reconhecido mundialmente por isso, né? Só que eu estou gostando um pouco mais de comprar e vender skins normais. skins do dia a dia, digamos assim. Eu me sinto bem feliz fazendo esse negócio e atendendo aí a necessidade de muitas pessoas. Então, pode contar comigo se você precisar vender algum item de forma segura, rápida, confiável e tranquila. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Falou! Tchau! 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 Tchau!